Olá, eu sou Luiz Alberto Cassol, sou diretor de cinema e eu fui convidado em 2013 pela Associação de Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, a AVTSM, para produzir e dirigir junto com o cineasta Paulo Nascimento, o documentário Janeiro 27. Nós gravamos ele em 2013 e depois lançamos em 2014, em janeiro de 2014, quando a tragédia completou um ano. Depois, em 2016, nós lançamos uma segunda versão, essa então com 72 minutos, do mesmo documentário chamado Janeiro 27. Agora, juntamente com a AVTSM e com a Rede de Apoio Kiss, que não se repita, formada por amigos de vítimas e sobreviventes, nós estamos fazendo essa entrevista aqui com três pessoas, com a Kellen, que é uma das sobreviventes, com a Fátima, que é uma das mães das vítimas, e com a Wanda, que é outra mãe das vítimas da tragédia da Bote Kiss. E por que estamos fazendo essa entrevista nesse momento? Bom, são 100 meses da tragédia da Bote Kiss. Agora, no último dia 27 de janeiro, foram oito anos, são oito anos desde a tragédia. E no final deste ano, no final de 2021, em dezembro, está marcado o julgamento sobre a tragédia da Bote Kiss. Então, nós começamos hoje essas entrevistas e a entrevista de hoje tem a produção do André Polga, que está aqui nos bastidores, organizando e tratando tudo aqui para eu poder entrevistar, então, a Kellen, a Fátima e a Wanda. Eu vou começar, então, entrevistando a Kellen Ferreira, uma das sobreviventes da tragédia da Bote Kiss. Olá! Olá, Kellen! Tudo bem, Kassel? Tudo certo, graças a Deus! Eu estava, Kellen, estava me lembrando, a última vez que nós falamos, assim, que eu te entrevistei foi para o documentário janeiro 27, foi lá em novembro de 2013, e depois a gente se viu novamente, presencialmente, presencialmente, no lançamento do documentário, daquela versão de 52 minutos do documentário lançada em 27 de janeiro de 2014, junto com a VTSM, e depois eu acho que eu e tu não nos vimos mais, a não ser agora, em dois momentos de pré-entrevista, para exatamente combinarmos essa entrevista aqui. É isso? É verdade! Depois desse documentário, do filme que nós gravamos, eu fiquei mais um ano em Santa Maria, terminei a faculdade, fui embora, voltei para Alegrete, na casa dos meus pais, que eu sou natural de Alegrete, né? E esperando me chamarem aqui em Pelotas, que eu passei no concurso e moro em Pelotas desde 2017. Então, faz todo esse tempo, né? Sete anos, né? Que nós... Oito anos! Oito anos! Não, que nós nos vimos, vai fazer sete anos! Isso! Isso, é verdade! O tempo passa, né? Como passa! Obrigado por ter aceito o convite aí da entrevista. A ideia, Kellen, é a gente falar um pouco sobre esses oito anos, o que representam para ti, mas também tem um número muito forte aí, que são cem meses, né? Cem meses em busca de respostas, cem meses em busca de justiça, cem meses de luta. Há uma série de palavras que nós poderíamos agregar a esses cem meses, mas 2021 também tem um significado muito forte, que é o julgamento que vai acontecer lá em dezembro desse ano. Como é que tu vê essa situação toda, Kellen? Cem meses, oito anos, como é que tu, como sobrevivente, te coloca nessa situação? Bom, primeiro, eu queria agradecer também o convite, né? Que é sempre bom nós falarmos sobre isso e continuarmos falando sobre o que aconteceu para evitar possíveis tragédias, né? E também para que não aconteça e não se repita. E que nós falamos, sempre continuamos falando em memória das pessoas que se foram que nós amamos, né? Pensar que já passaram cem meses e nada foi resolvido ainda, dói bastante, porque a princípio o julgamento seria ano passado, né? Mas com tudo o que aconteceu, como foi pedido para ser transferido para Porto Alegre, com a pandemia e tudo mais, foi adiado mais um tempo, né? A sensação é que ainda continuamos, claro, com a impunidade, né? De ver que outras tragédias já aconteceram depois disso, né? Que não eram para ter acontecido. E por muito tempo, ainda eu penso que nós que ficamos também levamos uma vida com muitas limitações, né? Sequelas, tanto físicas quanto psicológicas, e que isso jamais o tempo vai apagar, né? Vai ficar sempre eternizado e esse julgamento tem que sair esse ano, né? Já passou oito anos, já passou muito tempo e acredito que a partir do momento que acontecer o julgamento, sair, sair ação tensa, que é o que a gente quer, vai aliviar muito o coração, os corações de muitas pessoas. Kierlin, tinha uma, no documentário, teve uma frase que tu me fez, que tanto quando a gente gravou, quando depois, quando nós fomos editar e montar, foi uma frase que marcou muito toda a equipe, que tu disse assim, eu sou uma sobrevivente e para sempre eu serei uma sobrevivente. Como é que tu traz aquela frase daquele momento que tu me fizeste lá em 2013 para agora, 2021? Como é que tu vê essa frase da questão de ser uma sobrevivente? Claro que lá atrás era muito mais marcante, né? Ser uma sobrevivente do incêndio, na boate, em Santa Maria é muito mais presente isso, as pessoas nos enxergam na rua e sabem que, ah, aquele lá, aquela lá é uma sobrevivente do incêndio. Em outros lugares por aí, as pessoas não sabem. Então, carregar essas marcas é para contar a história, claro, né? Eu sobrevivi a uma coisa que não teve explicação de ter acontecido, não era para ter acontecido, né? Então, acredito que sempre que quando eu me olhar no espelho, agora um pouco menos, no início era muito forte. Eu pensava todo dia que eu tinha sobrevivido a uma tragédia que morreram 242 pessoas, sobreviveram mais de 600 pessoas. Então, carregar essas marcas ainda sempre vai ser, né? Por um lado, de estar aqui, né? Agradecer, de estar viva, mesmo com sequelas. Mas também lembrar de quem eu perdi, de quem se foi. Que se houvesse fiscalização, se houvesse várias medidas, enfim, nada disso teria acontecido. Então, ser sobrevivente, eu vou contar a história para os meus filhos, para os meus netos. Contar que eu estive num massacre, não deixa de ser um massacre, né? E perdi muitas pessoas que eu amava. Aliás, que eu amo, né? Que vão sempre estar dentro do meu coração. Kellen, tu sempre te posicionaste desde o início, junto às mães, aos pais, sempre foste muito solidária, participa de, enfim, de lives, eu acompanho isso nas redes sociais, te acompanho, tu dá uma série de entrevistas, ou seja, tu sempre te posicionou. Tu falou no início, para mim, sobre a questão da expectativa do julgamento. Como é que tu vê as mães e os pais acompanhando todos esses oito anos, esses cem meses, tudo isso que está acontecendo, sem respostas, sem uma... Essa busca constante que eles têm por respostas, por justiça, esse coletivo que se criou no entorno da questão da tragédia ou do massacre da Boate Kiss, como é que tu vê a questão das mães e dos pais? Porque depois de ti, eu vou entrevistar a Wanda e a Fátima, que são duas mães. Desde o início, eu sempre procurei estar um pouco dentro do movimento, mas digo assim, não do movimento em si, de ações que tiveram, mas sempre estar junto, porque o momento que eu dava apoio para eles, eles me davam apoio. Então, nós nos tornamos uma família. Sempre que eu podia, eu passava ali na tenda quando vinha da faculdade, ou eu morava perto ali também, do calçadão. Então, sempre que eu podia, eu passava por ali. Claro, às vezes, a gente não tinha o que dizer para um pai que perdeu um filho. Então, um abraço, um abraço, que é um carinho, né? Então, ainda é difícil de conversar com alguns pais. Eu tenho das minhas amigas também, que acabaram falecendo. Às vezes, eu fico meio assim de não saber o que dizer, porque se não fosse não ter fiscalização, se não fosse ter acontecido o que aconteceu, elas estariam aqui. Todos estariam aqui. Então, é muito boa essa relação que a gente tem. É uma troca também. Eu tenho eles como família e eles também me têm como família. Então, é isso muito, é muito bom e acaba aproximando. Claro que não é muitos sobreviventes, não são muitos sobreviventes que fazem parte também, muitos moram em outras cidades, não querem ter uma forma diferente de lutar também, eu também tenho uma forma diferente de lutar. Às vezes, eu procuro, no início, principalmente, quando eu ainda estava no hospital, eu procurei saber tudo o que tinha acontecido, porque eu precisava daquilo. Eu tinha que montar o meu quebra-cabeça. Depois, quando eu voltei à minha rotina, à minha vida, toda, o meu cotidiano, eu comecei a querer saber menos, passava muita informação, passava sobre, aliás, muita coisa sobre real, sobre isso, sobre aquilo, e muitas coisas ainda, eu procuro ver menos. Talvez seja o meu modo de reagir, eu falo sobre o que aconteceu, mas talvez seja o modo de reagir, de ficar no meu casulo, no meu próprio casulo, que seria, no caso, a minha proteção. Quero estar sempre nessa luta junto, do meu modo, claro, podendo falar, podendo ajudar, podendo dar um conforto, mas talvez, enfim, do meu modo. acredito que a gente pode se ajudar muito, já que somos uma família mesmo, claro, nós não vamos substituir ninguém, mas dar uma força, um carinho, um apoio, que sempre, talvez, seja isso que eles precisam. Ok, Kellen, te agradeço, eu queria encerrar contigo perguntando, tu falou um pouquinho para mim no início, mas eu queria te perguntar, assim, qual a tua expectativa para o julgamento em dezembro desse ano? que eles sejam julgados, que saia a sentença e que eles paguem pelo que aconteceu, né, claro que mais pessoas deveriam estar juntas, né, no banco dos réus, mas essas que estão, são responsáveis também pelo que aconteceu, então, o momento que tu é responsável, tu tem que arcar com as consequências, então, eles têm que, têm que, pagarem pelo que aconteceu, têm que cumprir, né, porque vários futuros foram ceifados, futuros que foram, de pessoas que foram para se divertir e acabar, acabou acontecendo o que aconteceu. Kellen, tu tem mais alguma coisa que tu queria falar para nós? Como aquela vez no documentário, eu me lembro do que eu disse para ti, tu tem mais alguma coisa que tu queira falar? eu quero pedir que as pessoas continuem lutando com todos nós, para que não seja esquecido, para que não se repita em nenhum lugar do mundo, né, porque jovens querem sair, querem se divertir, querem ter a proteção, né, então que as pessoas lutem cada uma do seu jeito, a gente sabe que as pessoas cada um tem esse jeito de lutar, mas que continuem conosco nessa e que após passar esse julgamento continuem ainda nessa luta, porque a luta é todos os dias, né, claro, o julgamento vai ser para acalmar um pouco o coração, né, dar uma paz, mas as ausências vão ser para sempre, então que as pessoas lutem junto conosco, sempre. Bom, Kellen, muito obrigado pela entrevista mais uma vez e espero que a gente se encontre outras vezes para conversar mais vezes. Encontraremos, sim. Obrigada pelo convite. Obrigado. Eu vou chamar, então, a Wanda a Wanda que é a mãe da Vitória para entrar aqui conosco para nós conversarmos. Olá, Wanda. Oi, que é só? Tudo bem? Tudo bem? Pois então, Wanda, sabe que eu encontrei aqui uma passagem, uma entrevista e eu queria começar contigo, Wanda. no dia das mães de 2013, eu encontrei no site do jornalista Claudemir Pereira uma matéria do saudoso Luiz Roese, jornalista Luiz Roese, que inclusive também foi veiculado no site Terra. E tu falavas assim lá no dia, tu pegou o microfone e dissesse assim, hoje é dia de uma falsa alegria, que era do fundo do meu coração que esse dia seja de confraternização, mas também de conscientização. A nossa paz não pode ser maior do que a nossa consciência. Temos que reivindicar nossos direitos. Quero pedir a presença de todos os familiares na CPI. Bom, isso foi um resumo que tu fizeste lá, tu falava da CPI que tu referias à Comissão Parlamentar de Inquerto, naquele momento então, que investigava a tragédia lá na Câmara de Vereadores de Santa Maria. Mas aqui já dá para ver uma mãe se posicionando e falando da questão de reivindicar nossos direitos. Bom, Wanda, se passaram 100 meses da tragédia da Boate Kiss, são 8 anos agora em janeiro, completou-se 8 anos. como foi todo esse período, Wanda? Desta frase aqui e de tudo que eu acompanho de ti nas redes, na tenda da vigília lá em Santa Maria, nas manifestações, nas reivindicações, tu é sempre muito atuante, sempre foste muito atuante. Como é que foi, como é que é essa trajetória desses 8 anos, desses 8 anos, Wanda? Ainda continua de indignação e dor. São 8 anos em que a justiça não se fez, a impunidade parece que é o que empurra, que embala o judiciário do Brasil, infelizmente, em vários casos, a gente tem Mariana, tem Brumadinho, que são coisas muito significativas, né? Agora, com a função da pandemia, também uma coisa muito significativa. Então, assim, a gente continua sempre na indignação e na dor, reivindicando de um direito básico que é a vida, que é viver e também ter justiça sobre aqueles que tiraram a vida de alguém, porque não foi uma tragédia, foi um massacre, aqui isso foi um massacre, deveria ser reconhecido como um massacre. A lei não foi cumprida, minha filha foi tirada de mim por causa disso. 241 pessoas, além da minha filha, foram tiradas da vida. Seiscentas e tantas pessoas têm até hoje problemas, que são traumas que passam, traumas, marcas de traumas físicos e psicológicos. Aquele é o maior exemplo disso, o Maico, os outros meninos, o Gustavo, está na pele deles, a gente está na alma, está no coração, foi tirado uma parte da gente. nós somos amputados sem anestesia nenhuma por quem? Órgão público. E os órgãos públicos, todos eles têm responsáveis. Eles não são, eles não ficam sendo geridos, né, ao além ou a quem, existe alguém que responde por eles. Chegamos a apenas quatro réus, né, são só quatro. Dois, eu até, eu fico pensando assim, sabe aquele ditado de boi de piranha, é uma coisa assim, não é? Para mim, são aqueles dois, né, que é o músico e o outro empresário. São, que eu acho assim, infelizmente aconteceu com eles, da mesma forma que infelizmente aconteceu com a minha filha, só que tinha responsáveis e corresponsáveis, não chegaram a eles. O que eu fico mais indignada é que, assim, tem momentos em que a população não entendendo, porque a prefeitura na época realmente fez uma campanha de difamação dos pais de uma forma, assim, bastante ferrenha, velada, velada, mas ferrenha, nos colocou, colocou a população contra a gente, tanto é que queriam tirar a tenda da vigília, porque nós estávamos fazendo feio, fazia mal para Santa Maria, estavam ocupando o lugar público. Tudo bem, a prefeitura ocupa um lugar público, faz um monte de besteira e dá ótimo. Tudo bem. Mas aí, essa campanha da difamação tirou da gente também a possibilidade de defender os nossos filhos de coração mais aberto e com a população perto. Por quê? Porque os empresários começaram a dizer que nós estávamos atrasando Santa Maria. Aí fizeram campanhas publicitárias dizendo que Santa Maria precisava sorrir. Concordo? Eu disse, desde o primeiro dia, Santa Maria precisa sorrir, sim, voltar a sorrir, mas tem que sorrir um coração limpo e para isso a gente precisa de justiça. E essa justiça não é vingança, porque as pessoas confundem isso, nós não queremos vingança. Se a gente fizesse vingança ia matando Deus e o mundo. Podia fazer a mesma coisa que eles fizeram com os nossos filhos. Não, a gente quer justiça, só isso. Justiça para honrar essa memória. Foi tirado da gente a melhor parte que a gente tinha, porque tu gerou um filho, ficar com nove meses um filho no teu ventre e ver o teu filho morrer porque não teve ar, porque foi pisoteado, porque passaram por cima do teu filho. Como assim? Seu cara elevou um palanque, deixou entrar um artefato que sabia que podia causar o incêndio, não tinha extintor, falaram que não tinha um ali perto e cadê os outros? Quantos outros extintores tinham lá dentro? Tem coisas assim que são absurdas, então são oito anos, são seis, cem meses de quê? Para quem que serve essa amorosidade, eu pergunto? Está encobrido quem, o quê? Tem coisas assim que são extremamente absurdas, absurdas, absurdas. E a gente tem que lidar com isso. E tem que ter uma sanidade mental que a gente não sabe de onde. Como é que eu vou manter minha sanidade mental, criatura? Se corre o risco desses quatro, só quatro, os vinte e poucos, só quatro, né? E ainda o crime prescrever. É essa a impressão que eu tenho nesses cem anos, nesses cem anos, não, desculpa, nesses cem meses, nesses oito anos, que a gente não vale absolutamente nada. A vida não vale nada e que o poder está centrado para meia dúzia de pessoas e eles que decidem o que é certo. o que é rato e o que serve e o que não serve e se a vida tem alguma valia ou não. Essa é a impressão que eu tenho. Wanda, para a gente encerrar e eu chamar a Fátima, agora em dezembro vai ter o julgamento. Qual a tua expectativa para esse julgamento? Vou ser muito sincera. A minha expectativa é das piores possíveis. não acho que nós vamos ser justiça. Primeiro, como você disse, só quatro reais não contemplam em nada o que foi feito, a tragédia que foi feita, o massacre que foi feito não contempla honrar a memória dos nossos filhos. E eu não acredito sinceramente que alguém vai ter pena máxima. Não acredito. Infelizmente, não. e também, sabe, o que eu gostaria muito mesmo é assim, que isso não vai acontecer que eles repensassem o que fizeram. Não é eles que sentam na mesa e tem um prato vazio. Não é eles que vão no mercado e compram o shampoo do filho e o filho não está mais. Não são eles. A vida deles para eles é normal. Então, infelizmente, se as pessoas que estiverem lá, se as pessoas não forem conscientes, os jurados, os promotores, sabe, toda a parte jurídica, sabe, se elas não tiverem a consciência do valor de uma vida, não sei, acho que não dá em nada. Acho que nós não temos nem, vai ter uma pena alternativa. vai ter uma pena alternativa. Existe uma banalização absurda, absurda da morte e da vida. Bom, Wanda, tu queres deixar mais alguma mensagem aqui para nós antes de eu chamar e conversar com a Fátima? Olha, a gente é sobrevivente, a gente é sobrevivente também. A gente é sobrevivente, tem marcas não físicas, mas tem marcas psicológicas que vão ser para a vida toda, né, e tem uma coisa assim que as pessoas que não passam por isso jamais vão entender que o tempo, o tempo, ele eterniza a nossa dor. O tempo eterniza a nossa dor. e isto, sabe, essa dor tem que ser uma alavanca que nos motive sempre a viver e buscar por justiça. Por isso que a gente fala sempre para que não se repita, para que não se repita, porque a gente sabe que vai acontecer. Do jeito que as coisas estão, do jeito como levaram, como esfacelaram a lei que vai acontecer, a gente só não sabe quando, mas vai acontecer. Então, assim, essa dor que é eternizada, essa dor que é enorme, a gente não quer para mais ninguém. Por isso que a gente diz do fundo do coração, para que não se repita, para que não se repita. Bem, Wanda, muito obrigado pela tua entrevista e espero que a gente se veja presencialmente em breve. Meu respeito e muito obrigado, Wanda. Vou chamar agora, então, a Fátima para conversar com a Fátima. Fátima, que é mãe do Rafael, que foi uma das 242 vítimas da tragédia da Boa de Crisóide. Chegou a Fátima. Fátima, pode abrir o teu microfone e está desligado. Sim, sim. Liguei. Perfeito. Obrigado, Fátima, por ter aceito conversar conosco aqui na... Deixa eu só ampliar aqui. Fátima, eu vejo... Tu acompanhava aí a... Eu acho que tu estava ouvindo a entrevista antes da Kelly e agora da Fanda. Antes de te fazer uma primeira pergunta, eu queria... Eu tenho uma postagem tua que tu escreveste em 2017. e tu encerra essa postagem dizendo assim... Sei que nunca mais terei a mesma saúde e energia de antes, mas tenho certeza que quando a justiça for feita, conseguirei ter um pouco de paz no coração e, enfim, viver o meu luto. Bom, nós chegamos... Isso tu escreveste em 2017. Chegamos em 2021. 2021. São... Fez oito anos agora em janeiro e agora em maio nós chegamos a cem meses, cem meses da trajetória da Boate Kiss. Como é pra ti, Fátima, chegar a esse 2021, a esses cem meses? E obrigado por aceitar nos dar essa entrevista. Bom, eu que agradeço o convite. E... Olha, eu nem mais me lembrava mais dessa postagem, mas acho que eu devo ter repetido algumas vezes algumas coisas parecidas com isso. E, realmente, eu me lembro a época a gente tão doído e... Assim, enxergando o mundo de forma diferente de que eu nunca... Eu vivia num mundo e, de repente, nós vivíamos... Eu vivia num outro mundo. Eu olhava as pessoas eu olhava as jovens. Aquilo me doía de saber que, de repente, eles poderiam passar por uma situação dessa também. Mães... Quando eu vejo mães sofrendo, as mães lá do CT do Flamengo, enfim... A gente sofre junto. E é realmente uma dor pra sempre, como disse a Vanda, que colocou tudo muito bem colocado, tanto a Vanda quanto a Kelly. eu falava assim, a gente não tem... Se a justiça fosse feita como deveria ser feita, em tempo hábil, pra que não virasse uma injustiça, né? Pra que ela fosse feita realmente, pra que houvesse prevenção, enfim... Tem que haver a justiça pra isso? Que não haja impunidade? Eu sentia a falta de viver o meu luto. Porque acho que cada uma de nós, falando como mãe agora, tem os nossos pais todos, todos, irmãos, amigos, avós, mas falando como mãe, a gente... Não dava pra viver o luto, como a gente, cada um, cada um, sentisse a sua maneira e vivesse a sua maneira. Porque os nossos filhos, realmente, eles foram, eu diria até nem ser massacrados, assassinados, eles foram mortos num local, numa ratoeira ali, sem chance à vida, né? Sem terem chance à vida. Alguns conseguiram sobreviver, mas os nossos não conseguiram, não foi possível. Então, eu sempre senti falta disso, porque assim, acho que eu nunca vou conseguir viver o meu luto como eu mereceria, se é que uma mãe merece viver um luto, mas, pelo menos isso, né? A gente não consegue viver, realmente. E já são... E naquela época, eu nem imaginava... Eu acreditava, naquele momento, que nós teríamos uma justiça. Eu achava absurdo que não acontecesse, né? E depois disso, ainda vi meu marido, Paulo, ser... sejam descolocados no banco de réus. Quer dizer, ninguém estava sendo julgado e os pais ali sendo tratados como réus, né? Aquilo foi uma dor imensa. Quando eu falei da saúde, a saúde muda mesmo. Naquele dia que nós recebemos aqui o oficial de justiça na porta de casa, trazendo o comunicado de que ele estava em um processo a responder e tudo mais, eu tive um apagão. Foi perto de uma missa de... Eu lembro que eu estava numa missa de cinco meses, seis meses da tragédia e eu tive um apagão e, enfim, tudo... Mexe com tudo, mexe muito, muito com com as nossas... as nossas dores. É uma dor que realmente, como a Banda disse, como todos os pais dizem, é assim. Mas, cada vez, cada vez que a soco, me lembro que meu filho poderia estar aqui e os 242, se for, olha, poderiam estar com seus pais, com suas famílias, deveriam estar com seus pais e com as suas famílias, cada vez que eu penso nisso, a tristeza, a dor, ela triplica-se, sabe? Porque falam assim, puxa, como pessoas que não cuidaram do que deviam ter cuidado, que não seguiram as normas de segurança, ou por ganância, ou seja lá o que for, que os motivou a não fazerem o que deveriam ter feito, ou fazerem errado o que não poderiam ter feito, como, sabe, isso fica assim, no ar, parece que eu tenho um lado, assim, da vida, eu não sei te explicar direito, mas parece que a gente está sendo um limbo, sabe? Tem um lado que segue, eu tenho meu filho, tenho netos, tenho alegrias, consigo hoje ter algumas alegrias, graças a Deus, consigo ter algumas alegrias, porque houve um momento que eu não conseguia nem ter alegria, o meu sorriso era um sorriso sempre meio, quase que mecânico, né? E a gente, e esse limbo está aí, parece que a minha esperança, eu falo esperança não no sentido de esperar, ficar esperando, não, a esperança de acreditar é que realmente aconteça a justiça, eu ouvi a Wanda falando da incredibilidade dela, e que é super compreensivo, todo mundo tem esse momento de parar, será que, será que, né? A gente tem mesmo esses momentos, mas eu tenho que acreditar, porque eu acho que os nossos filhos têm direito de serem honrados, eles não podem ter ido tão jovens, tão cheios de vidas, tão cheios de sonhos, tão cheios de realizações, eles não podem ter ido em vão, tem que ter uma, tem que haver uma mudança na nossa, na nossa segurança, por onde a gente esteja, onde a gente vai, tem que haver essa segurança, e para que haja segurança, tem que ter punição, a impunidade, ela mata, a impunidade, ela destrói, a impunidade corrompe, porque, por isso que a justiça tem que se exemplar, ela tem que dar exemplo, para que as coisas possam não acontecer mais, e por isso que a nossa luta é sempre essa também, que nunca mais se repita, é o que está no coração de cada um de nós, sempre esteve e vai sempre estar, porque não pode se repetir, sabe? Cada vez que a gente vê um pai e uma mãe chorando, a gente chora junto, eu choro junto, nas várias situações, agora, com a pandemia também, que tem que haver justiça, cobrados que não fizeram o que deveriam ter feito, enfim, mas falando especificamente dos casos de incêndio, quando eu vi aqueles meninos do CT do Flamengo, nossa, foi em depressão, porque a gente sabe o que é aquela dor, e a gente sabe, meu Deus, eles estão começando nisso, sabe? A gente sabe como é difícil passar por tudo isso, como é difícil enfrentar o dia a dia, e que nós lembramos todos os dias dele, né? Meu filho é uma pessoa alegre, que tinha uma vontade de viver enorme, né? felizmente ele conseguiu realizar alguns dos sonhos dele, de viajar, de viver fora, de estudar fora, trabalhar, enfim, conseguiu algumas coisas, mas, sabe, tem que, a gente fica pensando como que isso pode acontecer, né? então, a minha esperança, no sentido de esperar que aconteça realmente, é que esse julgamento, esse ano, que seja, no mínimo, um ponto inicial para que as coisas aconteçam. E eu acho que também é uma oportunidade, é uma chance que a, o sistema jurídico nosso, aqui do Brasil, que a justiça, tenha essa chance de mostrar que ela pode ter credibilidade, que é o que a gente quer, acreditar na justiça, porque é para isso que ela está ali, né? Que ela tem que ser, a gente quer acreditar na justiça, então, tem uma chance dela também se redimir de eventuais falhas também, e erros que ocorreram aí nesse processo todo, e se redimirem de alguma forma para que as coisas mudem realmente, né? Só relembrando uma coisa, quando nós estivemos em Santa Maria, quando aconteceu, a gente aqui de São Paulo, de Santo André, eu sei que eu vivia as coisas de uma forma um pouco diferenciada dos moradores aí de Santa Maria, em alguns momentos isso era muito ruim, e em alguns momentos isso acho que até me afastava um pouco daquela pressão, da dor, dos ataques injustos, enfim, eu ficava um pouco livre dessa parte, mas nós nos sentimos muito sozinhos aqui, eu me sentia muito sozinha aqui, embora hoje eu reconheça que eu tenho uma família que foi feita com todos que eu conheci, depois, tantas pessoas amadas que eu tenho hoje, e que eu falo assim, olha, eu amo muito todos, mas eu preferia não ter conhecido nenhum deles, para que isso não tivesse acontecido, mas são pessoas muito especiais, e eu, então eu, assim, quando eu soube, nós soubemos o que estava acontecendo lá, e a gente não conseguia, não conseguimos nos comunicar com meu filho, enfim, toda aquela dor, para nós foi diferente, porque eu não podia sair na rua e sair correndo atrás de hospital, de não sei aonde, para ver se estava ali, se estava aqui, de tentar achar, de tentar conversar com alguém, de pegar informações, nós estávamos aqui isolados, e tentando obter informações, os anjos, o pai da Natália, que é uma sobrevivente, amiga do meu filho, ele foi um anjo para nós, o Nani, que nos passava informações, olha, acho que ele ficou meio maluco, porque acho que ele falava assim, ah, eu vou ver ali na lista da hospital, tá, para mim, 15 minutos era um século, eu parada dentro da minha casa sem poder fazer nada, né, então, assim, foi diferente a forma como a gente se relacionou com isso tudo, né, mas a dor é igual para todos, né, e três meses depois, nós fomos, voltamos lá, num dia 27, participamos da passeatas, enfim, de tudo, e eu me lembro que uma mãe, que hoje, assim, pela memória, da aparência, eu até acho que talvez possa ser a Wanda, eu nunca perguntei isso para ela, mas talvez tenha sido ela que nos pediu desculpas, seu filho veio aqui passear em Santa Maria e ele não voltou, nós temos culpa disso, ele não falou, não, vocês não têm culpa, vocês são vítimas, nós somos todos vítimas, né, e ela falava assim, mas, eu prometo, ela falou assim, prometo, eu quero que Santa Maria seja um exemplo, um exemplo de fazer tudo corretamente, tanto a justiça como a segurança, nós vamos ser um exemplo para esse país, e eu tenho a impressão que deve ser uma grande frustração hoje ver que realmente as coisas não aconteceram dessa forma, e eles lutaram tanto e continuam lutando e nós todos, enfim, nós falamos especificamente dos moradores aí de Santa Maria, que tanto se empenham e lutam por tudo, e eu, então, é muito triste, frustrante ver que até agora as coisas não mudaram, né, e que pode acontecer a qualquer momento, uma nova tragédia, são tragédias atrás de tragédias, e, é muito, muito triste, sabe, viver isso, então, quando a gente vive, eu falo assim, puxa vida, se pelo menos eu pudesse parar, se, olha, meu filho se foi, mas ele contribuiu para que as coisas mudassem nesse país, para que as coisas, que a justiça fosse mais correta, mais efetiva, mais ágil, mais, enfim, é isso, nem sei. Obrigado, Fátima, eu vou encerrar contigo com a mesma pergunta, de certa forma, tu já me responde ela, mas é, existe um julgamento marcado para dezembro, né, existe data do julgamento, está marcado para dezembro, qual é a tua expectativa sobre esse julgamento? É, é como eu disse, eu, eu, eu quero realmente acreditar que, 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 que os que, os que, os culpados, ou os responsáveis, dentro da, do nível de culpa de cada um, que eles paguem por isso, paguem, é que cumpra uma penalização e que aconteça, realmente, porque, é, é a única forma de eu, da gente conseguir as outras coisas que a gente também deseja, né, que é a segurança daqui para frente e com outros lugares que nunca mais se repita, que os nossos filhos sejam honrados e que não tenha sido em vão aquela tragédia, a morte violenta que eles sofreram, que isso tudo realmente aconteça, porque, o prejuízo também para, para os familiares, para os pais, para tantos pais adoecendo, o Paulo já fez, nesse período, já fez cinco, seis cirurgias, tem mais uma para fazer, na pandemia fez quatro, então, são, tudo isso é consequência de, de estresse, de dor, né, essa minha parte também mental que eu falei que eu tive nos apagões, tive novamente, então, sempre, sempre tudo muito doído, né, tudo muito sofrido, então, as coisas têm que mudar, para mudar, a justiça tem que ser feita, senão, infelizmente, infelizmente, nós vamos continuar tendo tragédias e tragédias e tragédias se repetindo, porque a impunidade, como eu disse, ela, realmente, ela mata, ela corrompe, ela destrói, e é isso que vai continuar acontecendo, então, tem que ter o exemplo, para que, provavelmente, eu acho isso, quando aconteceu lá no CT do Flamengo, eu falei assim, se, se, a justiça já tivesse acontecido em Santa Maria, como deveria ter acontecido, essa tragédia, esses meninos, provavelmente, não teriam, também, sido levados daquela forma trágica, como foram levados, então, eu, é o que acontece, então, eu tenho uma grande esperança, no sentido de acreditar, sei que há uma grande possibilidade, também, de não acontecer, que existe essa possibilidade, mas, eu acho que a gente tem que lutar, continuar, sabe, enfatizando a necessidade da justiça, falando, 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 para que ela realmente aconteça, né, a gente tem que insistir, 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 dentro das nossas possibilidades, para que ela realmente aconteça, que é a única forma das mudanças acontecerem, porque, se não acontecer, não é só Santa Maria que vai estar perdendo, não somos só nós que vamos estar, cada vez mais, tristes e, enfim, decepcionados, mais o nosso país todo, nosso país todo, vai estar perdendo com essa injustiça, então, eu tenho, eu acredito, eu quero acreditar, que realmente ela vai acontecer, para que as coisas possam mudar, e que nada tenha sido em vão, e que nunca mais realmente se repita. bem, Fátima, obrigado pela tua entrevista, tem mais alguma coisa que tu quer conversar conosco nesse momento? Não, eu só quero, é só isso mesmo, pedir para realmente que todos continuem nessa luta, e agradecer muito a tantas, tantas ajudas e contribuições que nós temos esse tempo todo, que você é uma delas, uma dessas ajudas e dessas contribuições, e que é desta forma que a gente consegue fazer um país melhor, um país mais humano, mais confiável, e que a gente continue, que a gente não consiga não se cansar demais, e que a gente consiga, depois disso, conseguir viver o nosso luto em paz, que a gente consiga ter a vida um pouco mais leve, nunca vai mudar, a tristeza vai estar ali sempre presente, a saudade todos os dias, mas que seja conduzida de uma forma mais suave, mais leve daqui para frente, acho que todos merecemos. Tá bem, Fátima, muito obrigado, agradeço a ti. Eu que agradeço, um grande abraço. Tá bom, obrigado, Fátima. Então a gente vai encerrar essa entrevista, feita em função dos 100 meses da tragédia da Boate Kiss, que completou agora em maio, sendo que são oito anos completados no último dia 27 de janeiro, agora de 2021. Foi uma entrevista, então, com a Kellen, sobrevivente, também com a Wanda, mãe da Vitória, e agora a gente terminou com a Fátima, com a mãe do Rafael. A meia do Brasil, e agora a gente tem que falar